Vida na roça Recanto Sossego. Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês. Bom dia meu povo! Hoje é dia de muito serviço no Recanto. Gente, nós vamos começar a roçar a grama hoje. Não sei se termina hoje ou se não termina, mas nós vamos começar, tá bom? E depois de roçar toda a grama aqui, nós vamos estar abrindo uns recebidos que chegou pra gente. É com muita alegria que a gente recebe. E no finalzinho desse vídeo, vocês vão acompanhar com a gente abrindo nossos recebidos, tá bom? Bora lá? Vamos trabalhar! Vamos roçar a grama, gente! Tá vendo, gente? Quando não tem nada pra atrapalhar, não é difícil não. Mas olha quando ele chega perto das plantas. Olha lá, ó. Aí tem que ter um capricho todo especial, ó. Tem que mexer com os vasos de planta do lugar. É isso que às vezes eu falo. A pessoa vê tudo bonito, mas não imagina o trabalho que dá. Olha só. Tá praticamente na metade. E é só aqui não, tá, gente? Ele já fez a parte lá de trás, quer ver? Vou levar vocês ali perto do tanque pra ver. Ainda tá faltando essa parte aqui, todinha. Tudo aqui, ó. Lá perto do oratório. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É muito serviço. Não é brinquedo, não. Mas vamos que vamos. Daí, gente, quando ele termina, então eu vou com a vassoura e ele com a alônia, a gente junta essa grama todinha, ó. Quem acompanha a gente sabe que essa grama vira adubo. É um pouquinho do nosso dia a dia, gente, só pra vocês terem noção, assim. Ele começou a roçar ontem, aí a roçadeira deu defeito. Ela não queria funcionar mais. Ele conserta quase tudo, ele lutou, mas não deu jeito, não. Aí ele levou pra cidade e lá o rapaz insertou pra ele. Acho que trocou o carburador, né? Olha, a grama tá bem alta, ó. Olha, 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 olha Gente, ele está acerrando porque ele está todo feliz que a roçadeira consertou. Ele ficou tão nervoso quando ele começou a roçar e a roçadeira pifou. Ele lutou de todas as formas, mas não deu jeito. Quem conhece a gente sabe como ele ama o recanto, ele gosta de ver tudo limpinho, a grama já estava muito alto e ele fica muito bravo. Gente, para quem não sabe, essa grama é a esmeralda, ela é ótima. Olha lá, você pode roçar até na terra e ela volta, ela não morre por nada. Tem lugares que vai mais fundo, tem lugares que vai mais raso, mas ela sempre volta. É uma das melhores gramas para se lidar. Coitado, agora vai ter que tirar os vasos, olha lá. Ele vai roçando em volta e depois ele volta. Agora chegou a vez do barranco, gente, olha lá. Pássuna. 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 Aí, gente, ó, desci Tô bufando de cansada Aqui lá embaixo, ó, juntei Ó, pra vocês terem uma ideia Dois montes Ele roça e eu valo E hoje não vai dar mais tempo nem de De roçar, porque De acabar Porque eu já subi pra fazer o almoço Aqui tem mais um monte, ó Amanhã a gente pega junto Ele com a luna pra arrastar E eu com a vassoura Pra ir ajudando A terminar, ó Agora ele ficou lá terminando Quase chegando na porteira, ó E eu tô fazendo almoço Gente, não se faz isso tudo no dia Porque é demais Falta a parte da escadinha ali, ó Vocês podem ver que vai lá pra baixo Lá ainda não tá roçado E ele tá chegando agora lá na porteira Já fiz um suquinho de manga Levei pra ele Deixa eu refletir um pouquinho Olha lá, ó Mais um monte Aqui tem quatro, ó Só aqui são quatro montes Que eu juntei Agora vamos pro lado de cá Tem mais um aqui, ó Tá vendo? Agora amanhã é lutar pra arrastar Tudo no monte Só pra fazer a dúvida Olha lá, gente Mais um lá Tá vendo? Vocês estão vendo que vocês vêm aí, ó Mais um ali Eu já juntei tudo E agora eu vou fazer o almoço pra ele E se não der hoje Amanhã a gente junta E arrasta Pro monte Tá vendo, gente? Ele roçou um lado Agora tem que ir pro outro Esse, ó Esse lado de cá Tá faltando varrer ainda Eu varri até ali, ó O lado de cá Ele tá roçando Depois eu vou lá e junto E se não der hoje Amanhã A gente arrasta Pro monte Só Ai, gente Graças a Deus Terminou De roçar, né? Aí depois A gente vai amanhã Catar Tudo Ó Ó Eu falei com vocês lá na escadinha Vocês acabaram de ver, ó Agora ele já roçou tudo E eu chamei ele pra vir fazer um lanchinho Fiz assim O que ele gosta muito Pra depois Voltar pra lida Deixa eu falar uma coisa Tem que começar a varrer Tem que acabar de varrer também Sério, marido? É claro, é Ai Eu varri tanto Ai, gente Fiz o suco de manga Que ele gosta Ele vim fazer um lanchinho Que amarelinho Esse ano é pouca manga Esse suco aqui é do ano passado ainda Verdade Esse suco aqui, gente É do ano passado Era um pacote que ainda tinha aí Esse é um dos lanchinhos que ele mais gosta, gente É o agrião Vocês sabem que ele ama o verdinho? E angu com polenta E angu com polenta, não Polenta com requeijão Polenta e formai Italiano? Formai é queijo Gente, esse é um requeijão bem molinho Aí você frita Uma polenta assim, ó Coloca um pedacinho de requeijão em cima Ele fica molinho Tá gostoso, marido? Não O sol tá quente, gente A gente tem que ir devagar Porque senão faz até mal, né? Então tá Acaba seu lanchinho aí Ainda bem que Que tinha uma sombra Ainda bem que tem sombra No caso de roçar Sombra dos pés de coco Senão ninguém aguenta o sol, não Nossa, como é Eu falo assim De noite até esfria, né? Mas durante o dia, gente O trem tá feio Faz o lanchinho das oito Depois você Olha que o almoço estiver pronto Eu te chamo Parece um coelho Não sou coelho não, mas gosto de verde Como é que é a lagarta, né? Então tá, gente Ele vai lanchar aí Quando nós vamos continuar o serviço Olha a pessoa, gente Depois do lanche A avó tá lida Bora lá, marido Vamos continuar? Com barriga cheia Difícil de trabalhar Gente, graças a Deus De roçar acabou E agora É os montes Igual eu falei pra vocês Agora é juntar Eu já tô vestida a caráter Olha lá Bora lá Agora Eu não vou conseguir Filmar Você vai ali então Sozinho E junta esse monte aqui Gente, depois que a gente Junta toda a grama Já mostrei a vocês os montes Agora ele tem que pegar Colocar tudo na lona Que a gente não descarta essa grama Porque ela é um adubo muito bom Para as plantas Nessa hora Ele fica com a lona E eu com a vassoura Mas como não dá pra fazer As duas coisas ao mesmo tempo Eu vou filmar ele sozinho Então Bota no tripé que dá O tripé é pequeno, marido Dá não É lógico, gente Que a parte mais pesada É roçar Não é fácil não Ele roçou aqui Ele roçou lá Olha os barrancos Onde vocês estão vendo Eu ajudo varrer E ajudo ele na hora De botar na lona Mas a parte pesada Mesmo é roçar Vamos só levar esse, marido Depois eu te ajudo Só pra filmar esse aqui Depois eu volto Pra te ajudar a acabar Vai vendo Vai vendo Se é fácil Se é fácil manter o recanto bonito Pra nós Vem não Vai, trator Tem mais monte aqui Depois a gente vai catar Mas não vou mostrar só um pra vocês Pra vocês Verem como que não é fácil A grama fica baixinha assim Mas dá uma Uma semana Ela já fica toda linda de novo Aí, ó Já tá tudo limpinho Agora é só mesmo Arrastar a grama pro monte Tá boa Gente Vocês viram no outro vídeo Que tinha um gafanhoto na minha botina Mas eu não tomei medo, não Agora eu olho bem Mas eu calço Agora tomba no monte, ó Já tinha um pouco ali Da outra grama velha Mas pode jogar por cima, né, marido E deixa aí agora Curtindo O dia Com espalha na Na horta Evita até de nascer muito mato Ela abafa O mato E serve de esterco Marido, eu vi ali agora Que pede tomate bonito, né Vamos lá ver Tinha visto, não? Que lindo Também ele nasceu bem em cima do esterco, né É Ó Acho que vai ter que escorar, né Não sei se é do tomate grande ou é do pequeno Pode ser do grande, né Vamos Tá soltando a flor ali Vamos A Dália Vamos enfiar um bambuzinho ali E amarrar ele depois Né? Uhum Bora lá então Pegar mais Um monte até acabar Gente, agora a gente para aqui E vamos depois abrir os presentes com vocês Os mimos O carinho dos nossos inscritos Então tá, gente Finalmente, ó Agora nós vamos abrir aqui O recebido O mimo dos inscritos Perdoa vocês que enviaram Que às vezes demora um pouquinho Você vai abrindo, Maridinha, enquanto eu falo Às vezes demora um pouquinho Porque Vai lá para a cidade E até as meninas mandar aqui para cima Para o recanto Aí às vezes demora um pouquinho, tá Mas o de todo mundo Vai ser Visto Vai ser aberto No presente de todos Porque isso aqui é um mimo A gente não pede Mas é um carinho que os inscritos têm com a gente Então a gente tem o prazer De mostrar para vocês, tá Isso aí Não, mas isso aqui é negócio de correr O nome da moça Gente, esse mimo Veio da Roselia Aparecida Roselia Aparecida Roselia Aparecida Acho que é Paulos Desculpa se eu pronunciei errado Paulos Paulos Diz que É um sobrenome meio difícil Ela mora em Suzano, São Paulo Você nem conhece, né, Maridinha? Não Ela é lá do Parque Maria Helena Aqui ela escreveu, ó Para a Maria e para o Romildo Vai abrir um desse que eu vou ler Vamos ver Eu sei que é um ex-closivo para mim Olha que lindo, gente Que bonito para enfeitar Na mesa Um cantinho do quarto Olha que lindo Olha, gente, é muito bonito aqui tem as pecinhas pra montar tá vendo? abre aqui mas isso é lindo gente é uma oração muito bonita é assim depois nós vamos achar o jeito certo aqui eu sei que tem o suporte aqui é assim mas não é burro não é assim não é não depois a gente vai achar o jeito certinho gente, mas é muito lindo e é uma oração tá vendo? olha que lindo muito bonito abre mais doce enquanto eu vejo a patina aí eu vou ver se ela autoriza ou não porque gente, tem pessoas que mandam o mimo mas ele não quer que diga o nome nem nada entendeu? vamos continuar vendo aqui marido é pra nossa cozinha olha mais uma cartinha isso aqui é uma mandala gente desculpa eu abri mas não tem problema não as meninas não ligam não tá gente? é pra parede é muito lindo então já que eu abri eu vou continuar é pra serrote é pra serrote isso aqui vamos mostrar aqui olha que lindo caminho de mesa olha gente todo trabalhado a mão olha que coisa linda é o nosso esse aí e eu sem saber abriu das meninas sossego olha aqui bacana que gracinha olha vira pra lá pro pessoal ver recanto sossego gente olha que capricho meu Deus muito obrigada olha que coisa mais linda gente recanto sossego bordado é bordado aqui é bordado a mão coisa linda muito obrigada pelo carinho ó enquanto ele vai abrindo eu vou resumir um pouquinho a cartinha dela tá se Deus for por nós quem será contra nós muito bonito é com muito carinho que estamos enviando a vocês a família tão querida que tanto estimamos e ela fala que eu sou a Roseli minha mãe é a Terezinha e a minha filha é a Gabriela e o sobrinho Germano Maria e Romildo os conheço desde quando ainda moravam na cidade faz um tempinho uai ah tá a gente voltava amo a dedicação do senhor Romildo para com a dona Maria lindo esse amor e respeito um exemplo de vida a Joana e sua equipe são umas gracinhas sempre retribuindo com seus ovos por tanto amor que recebem desse casal amamos todos vocês as serrotes são essenciais e maravilhosas um dia desses enviei um recado para Elis dizendo que ela foi uma luz que Deus e que Deus enviou a vocês Maria seus causos e receitas de família são únicos desejo que Cristo e o Pai Celestial estejam sempre com vocês aqui ela manda um forte abraço um feliz ano novo um feliz ano novo para você e para toda a sua família também minha querida não repare nos mimos são simples mas fiz com carinho gente foi feio por ela que coisa mais linda olha que lindo essa tábua de carne com esse Jesus reina em minha casa olha que lindo está mais na toalha aqui gente aqui ela termina a cartinha falando gratidão gratidão é o que nós temos por vocês a mulher está emocionada aqui já está tão emocionada porque né a gente recebe as coisas com muito amor que você manda para a gente vem tão longe muito agradecido hoje eu queria parecida para você muito obrigada querida paz para sua família um feliz Natal muita saúde paz aí desculpa aí emoção gente agora eu vou resumir um pouquinho disso aqui porque eu abri desculpa Roseli eu não sabia as meninas enviaram tudo para cá então a gente abriu aqui tá aqui ela manda uma cartinha para as meninas aqui estou grata a Deus por ter vocês em nossa vida fascinarte recanto é porque o fascinarte gente as meninas são sócias a Elisa e a Kate então ela manda em nome delas acompanhamos o canal há um tempo que tem o canal fascinarte para quem não sabe tá e desde quando o senhor Romildo e a Maria estavam morando na cidade ah tá é porque o fascinarte é velho é bem velho aí comunicado da minha rainha Terezinha a rainha é a mãe dela gente a Terezinha sempre procurando algo da roça e encontrei vocês foi uma felicidade para mim pois os dias começaram a passar com mais leveza e respeito de vocês com o seu público só me deixa cada dia mais feliz reciclo reciclo esse respeito recíproco é esse respeito que temos por vocês desculpe a simplicidade do que fiz com carinho Kate o seu é o mandala espero que é pra si Elis o seu é o pai nosso aí gente agora que eu entendi aqui ó Kate o seu é o mandala espero que é pra si Elis o seu é o pai nosso são duas peças pega aí mãe pro pessoal ver aqui gente ó tá vendo o da Elis é esse aqui ó é o pai nosso o mandala é pra parede o mandala é pra parede ah tá esse é o mandala na parede que lindo e esse aqui é pra Elis que coloca no suporte aí entendi Deus abençoe sempre um abraço um feliz natal e ela espera que a gente chegue a um milhão de inscritos a gente também espera minha querida então aqui ela se despede é a Roseli a mãe dela a Terezinha a Gabriela e o Germano um abraço pra vocês um beijo fiquem todos com Deus gente vocês falam em gratidão pelo amor de Deus desculpa a minha emoção mas gratidão é o que a gente sente por vocês pelos inscritos a gente é muito agradecido a todos os inscritos e a quem envia esses carinhos não tem não tem preço tá não tem preço então vamos lá marido agora vamos abrir o outro ninho a faca tá aí ainda a peixeira tá aqui gente esse mimo veio da Sônia Maria de Oliveira Rampazo ela é de Andradina São Paulo conhece Andradina em São Paulo a Sônia Maria vamos lá esse aqui é melhor a gente colocar a caixa pra cá senão quem tá assistindo não vai ver não marido você fica pra cá e a caixa pra lá senão o pessoal não vai ter a beleza sua não vai ter a presente eles estão dores eu tô tapo mesmo a cara gente se tiver dar esse errote junto a gente pede desculpa mas a gente tá abrindo aqui e é tudo família mas não liga não que gracinha bota mais pra cá pra menininho caramba essa mandou uma caixa cheia ai que gracinha que linda são toalhinhas de rosto aqui muito linda ainda bem que você falou que aqui em casa tinha um monte de toalhas velhas jogou tudo fora eu fiz uma catada das toalhas falei marido nossa toalha tá muito feia vamos botar pra passar pano no chão aqui são duas toalhinhas de rosto depois ela deve tá explicando pra quem quer não tem problema não a gente vai abrindo nós somos família tá não tem aqui é uma pochete olha que linda olha que gracinha tão bonitinho né tem um E aqui ó será que é da Elis depois nós vamos ver ai que lindo olha que a toalhinha de mão muito lindo talvez seja pra Elis não sei não vamos ver ah é olha que outro ó esse é o mesmo só que na cor rosa deixa eu ver se tem o carro se tiver carro da Kate é assim gente olha que carinho que gracinha ó você pode ter certeza que as meninas vão amar a minha serrote aqui ó o azulzinho é da Elisângela como é e o rosinha da Kate menina não é que você adivinhou a Kate apaixonada pela cor rosa ela ama mesmo mais toalha mandou presente pra todo mundo ai galera minhas toalhinhas de prato é moleque eu preciso lavar a toalha você vai usando quando sujar joga fora e põe a nova que linda gente toalha de prato nunca é demais né ainda mais a gente tem fogão a lenha assim olha que linda essas branquinhas não tragam fogão a lenha não mas a gente gasta muito olha os gatinhos vai ser da Kate vai ser pra Kate os gatinhos aqui olha gente mais toalhinhas olha o símbolo do Natal que linda também a toalha de prato depois a gente vai verificar direitinho tudo bordadinho na mão que coisa linda que capricho olha a mãe da Elis ah é pra mãe da Elis esse aqui eu vou manter o respeito então é da mãe da Elis então deixa quietinho aqui vai ser entregue com certeza a Dona Elis vai gostar também tem um recado Sônia esse é pra Kate quando nós vamos verificar direitinho o que é de quem foi recebido tudo com muito carinho esse aqui ela disse que é pra Kate aqui ó mais toalhinha de prato que coisa linda ela deve fazer gente quando nós vamos ver a cartinha olha tudo com um biquinho de crochê muito linda olha essa verdinha linda também Sônia lindos seus presentes pro Romildo abre que é seu esse aí e esse aqui é mesmo então vamos lá quem mostra primeiro marido eu então vai olha olha que toalhona que chique olha que toalhona de banho linda caramba sai de cobertor nem toalha não é olha que tamanho olha só que coisa linda muito linda olha o tamanho da criança marido se ela soubesse que eu joguei sua toalha fora essa semana né eu joguei gente aqui é muito frio então é você deixa a toalha às vezes no banheiro né porque tomar banho à noite deixa lá o que que aconteceu a toalha do Romildo acabou mofando e não teve nada que tirasse o mofo a gente ficou fora aí um dia ou dois ou três e a toalha ficou no banheiro e mofou mas era antiga também é bem antiga gente olha que coisa linda o boné olha combinou até com a camisa azul bacana gente adorei muito bom você adorou e olha o meu olha que coisa mais linda funciona a toalha não cobertor Sônia depois nós vamos verificar direitinho porque parece que eu abri coisa também que não era da gente mas pode ficar tranquilo que vai ser entregue a cada um tá olha gente a minha veio uma de rosto junto olha aqui eu quero também o de rosto a minha compensação veio um boné muito bonito é você a toalha e o boné eu adoro eu atoalho ó que chique olha aqui que mimo gente cada coisa cada desenho bonito lindo 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 assim Sônia você bota a gente mal acostumada é muita coisa olha mais toalha muito lindo esse é o da mãe da Elis que eu deixei separado aqui tem mais uma pra mim graças a Deus agora nós estamos estocados de toalha gente eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente de roçar a grama com a gente tem uma cartinha agora que ele me entregou a cartinha aqui ela manda um cartãozinho gente agora que ele me entregou aqui a cartinha ela manda um cartãozinho lindo desejando um feliz natal pra gente que boas festas e o mesmo a gente deseja pra ela e toda a família mais um cartãozinho de natal e aqui uma cartinha gente a cartinha eu dou uma resumida pra não ficar muito longo né mas depois lá no meu quarto né marido eu leio tudo com o maior carinho adoro cartinha meus queridos amigos meu nome é Sônia moro em Andradina moro com a minha mãe de 85 anos que benção meu filho mais novo Fábio e tenho mais três filhos André Jussara tenho mais três André Jussara que é professor de educação física e a Lígia que é arquiteta o André é engenheiro tenho dois netos Arthur de 12 e o Antônio de acho que é 5 ou 6 tá meio confuso que bom parabéns pra você que tem dois que nós temos um só né marido é a nossa paixão deu um estudo pros filhos que é uma herança maior que você pode dar ai gente ela diz aqui como é bom assistir aos nossos vídeos aprendi muitas coisas com vocês nessa pandemia ajuda a passar o tempo acho lindo o trabalho das ferrotes a Kate continua sempre assim pois você faz parte do ninho da família vai ser um mimo pra vocês esses paninhos bordados a mão minha mãe que faz olha aqui 85 anos fazendo esses paninhos a mão meu Deus agora peguei mais carinho ainda gente por esses mimos e por esses paninhos que coisa linda é uma distração pra ela que não consegue fazer trabalho manual é crochê não adormece mas já fiz muito bordado não adormece minha mãe não adormece mas já fiz muito bordado ponto cruz e crochê vai um mimo pra Elisângela e pra tia Penha abrir até o da Penha espero que chegue antes das festas chegou um feliz natal ano novo abraço pra todo mundo pro Romido e pro Davi ai ela lembrou do nosso netinho também nós só temos ele gente é o meu tesouro eu tô com tanta saudade dele tanta mas como a gente fica aqui ele na cidade então a gente tá evitando de se encontrar por causa dessa pandemia mas isso tudo vai passar se Deus quiser e ele há de querer ela pede desculpa pra letra não que isso gente o importante é o carinho que vocês tem pela gente vai uma lembrancinha para a mãe da Elisângela essa eu vi na hora e já separei tá tudo aqui gente a tia Penha vai receber a dela e o Serrote vão receber a mãe da Elisângela vai eu agradeço em nome de todos Sônia muito obrigado a você obrigado a sua mãe pelo carinho de fazer esse espaninho e ainda enviar pra gente a minha mãe como é que se ela mandou o nome da mãe moro com a minha mãe é o nome da mãe ela não colocou 85 anos hein daí tá com a vista boa hein Sônia um abraço querido um beijo pra toda a sua família a gente deseja um Feliz Natal pra vocês e que sua mãe continue com essa força linda e com 85 anos ainda trabalhando então gente agora a gente vai mandar um abraço depois de mexer em tantas embalagens né que vem pelos correios a gente tem que higienizar porque eu quero mandar um beijo um abraço pra todo mundo fiquem todos com Deus espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente tá todo mundo cansado aí de tanto roçar grama será que eles cansaram trabalhando ah deve cansar de ver né gente tchau 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 vamos ficando por aqui um abraço um beijo pra todo mundo e obrigado a vocês que enviaram os mimos muito agradecida de coração mesmo tá gente desculpa a emoção que as vezes eu até choro não pelos presentes pelo carinho de ver uma pessoa de 85 anos trabalhando e mandando mimos pra gente e mandando essas cartinhas que eu amo tanto de receber tá bom fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser um feliz Natal e um ano novo pra todos pra todos um ano novo gente eu que hoje estou inventando já começar a vacinar é contra esse esse vírus contra o Covid então é uma área de Deus que todo mundo possa se abraçar porque hoje um abraço é de longe um feliz Natal e um ano novo e muito obrigado pelos mimos nem sei se nós merecemos tudo valeu gente e Feliz Natal a todos os inscritos a todos que estão assistindo um abraço coletivo pra todo mundo aí gente valeu gente fiquem todos com Deus a todos os inscritos 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 a todos os inscritos